Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Tudo pronto para mais um sucesso! O carnaval de Itapes já é um sucesso! Acredito que há muitos anos nós temos mantido essa tradição! E para as cidades turísticas é de fundamental importância o carnaval acontecer como está acontecendo! Eu acho que no meio de tanta crise, de tanta dificuldade, tem que tirar o chapéu para os municípios que conseguem fazer esse evento! Tanto que na verdade não deixa de ser um investimento, porque todo o dinheiro que vem, turista que atrai e essa entrada de capital no município é muito importante! E esse ano de 2016 eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso, além desses fatores que foram citados agora também, é a questão da organização do carnaval, ele está muito organizado, está muito estruturado, o fato de outros municípios não estarem fazendo, estão possibilitando também que o nosso carnaval cresça ainda mais! Então a gente tem a obrigação e o compromisso de fazer muito bonito para manter todo esse povo que está vindo esse ano, nos anos que vem!